Fala galera, eu sou o Rafa e hoje eu vou ensinar uma mágica muito daora pra vocês Uma mágica com uma moeda Por que aprender isso? Primeiro, porque é muito foda Segundo, porque você tem a possibilidade de fazer sucesso com as pessoas E terceiro, porque você vai pegar a mulher pra caralho É... ou não Mas ainda assim é muito foda Bom gente, pra começar eu vou fazer performance e depois eu vou estar ensinando a mágica pra vocês Beleza? Mais ou menos assim Um efeito simples e rápido Que, cara, é muito foda Tipo, você não tem que se livrar de nada, a moeda fica bem escondida Efeito simples que causa uma coisa bem foda E pra você que já é mais velho no ramo da mágica e tá vendo esse vídeo Você já deve saber que essa mágica é do Ben Seidman, Alckmin E você também já deve saber que é uma mágica e você tem que comprar ela pra você saber fazer Pra você aprender a fazer Não tem nenhum vídeo Bom, eu nunca vi nenhum vídeo revelando ela em vídeo nacional, pelo menos, né? Bom, e se você for do mágico preservativo demais e tá vendo isso, cara, você... Puta que pariu, cara, você tá estragando o segredo, cara, você está estragando a magia da mágica Não, cara, eu só tô dando uma oportunidade pra quem tá começando Relaxa aí, velho Uma oportunidade que eu não tive quando eu tava começando Então, eu falo isso porque é uma mágica do nível profissional E eu vou estar ensinando ela aqui pra vocês, beleza? Então, vou ensinar Foda-se e vamos que vamos, olha só Bom, pra começar primeiro eu vou fazer a performance da visão do mágico Simples Vou começar ensinando pra vocês, olha só Como é que funciona Bem simples, ó Olha só Peguei a moeda Fiz isso Sumiu Mais ou menos isso, olha só Muito simples Basicamente isso, olha só Você vai fingir que vai pegar a moeda aqui Com a sua mão esquerda Ou se você for de direita Ou canhoto Você faz ao contrário Tanto faz Fingir que vai pegar a sua mão aqui Enquanto você tá esfregando Você tá trabalhando isso aqui, ó E como é que funciona isso? Você vai passar Com o seu dedo indicado Você vai passar essa moeda por cima do dedo polegar Vai deixar ela mais ou menos aqui nessa Nessa covinha que você tem na mão aqui Não sei como é que chama isso Esse buraquinho aqui Pra já deixar ela no jeito pra cair e vir parar aqui Beleza? Se você tem um braço Toro assim, cara Se você Um braço largo assim Vai ser mais fácil de você fazer, é claro Se você tem um braço franzininho assim Estilo palito Que nem o meu, cara Você vai Custar fazer isso aqui, mano Você vai ter um pouco mais de dificuldade Mas isso aqui é só treino Olha só Pra ter uma sincronização Beleza? Mais uma dica Enquanto você estiver fazendo isso aqui, ó E fingiu que pegou E tá trabalhando isso aqui Essa mão tem que tá esfregando E tampando aqui, ó Tá vendo? Senão a pessoa vai ver O que você tá fazendo, né? E Mais uma coisa Cara, quando você for pegar a moeda Você tem que dar aquela pegada, cara Assim, estilo foda mesmo, cara Porque eu já vi gente fazendo isso aqui, ó A moeda vai desaparecer, ó Peguei, sumiu Tá vendo? O cara só passa a mão aqui em cima Deixa ela cair Fala que sumiu, cara Não Você tem que dar aquela pegada Estilo bendo saída mesmo Que ele faz no vídeo, ó Você chega com a mão aberta Mostrando a moeda Vai fechando os dedos Pega pra dar aquela sensação Que você realmente pegou essa moeda, cara E vai trabalhando E deixa isso cair, tá vendo? Tem que ficar bem feito mesmo Essa margem tem que ser bem feita Senão não dá uma ilusão A moeda realmente sumiu E uma última dica, cara É quando você já trabalhou tudo A moeda tá aqui embaixo Na hora de você mostrar as mãos Que a moeda sumiu, cara Se você é iniciante, cara Provavelmente você vai fazer isso, ó Sumiu Aqui, ó Caiu aqui Sumiu, cara Não Não Na hora que a moeda caiu aqui, ó Se você estiver pronto pra mostrar as mãos, ó Fez isso aqui A moeda caiu Você tá pronto pra mostrar as mãos, ó Você vai fazendo mais ou menos isso aqui, ó Esfregando e vai Fazendo mais ou menos isso, ó Pra dar aquela impressão E mostra assim Fazendo efeito Isso é uma técnica que vários mágicos usam Mágicos profissionais usam Pra dar aquele efeito Na hora de sumir qualquer coisa, cara Seja Grampo Moeda Papel Cara, tanto faz, ó Olha só Pra dar esse efeito, ó Que tá sumindo Pra dar esse efeito Que ela tá se desfazendo da sua mão Tá vendo? Então é basicamente isso Então É isso aí, galera Se vocês gostaram Se inscreva-se no canal Clique em gostei Se você não gostou também Clique em gostei Porque vai vir muita coisa doida por aí Gente, eu vou Bom, eu não sou nenhum mágico profissional Só pra constar aqui Mas eu vou tá Insando várias coisas Eu vou tá compartilhando Tudo que eu sei de mágica Aqui com vocês Eu creio que vai vir muita coisa doida por aí Então é isso aí, galera Tchau Tchau